O iPhone tá gravando, você fazendo essa cena Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca, vai batendo com frequência Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca, vai batendo com frequência Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca, vai batendo com frequência Vem, 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 vem Fudindo, vem, 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 vem Pai, 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 P O Iphone tá gravando, você fazendo essa cena Vai desce milena, vai desce milena Vai desce a xereca, vai batendo com frequência Vai desce milena, vai desce milena Vai desce a xereca, vai batendo com frequência Vai desce milena, vai desce a xereca, vai batendo com frequência Vai desce a xereca, vai batendo com frequência E seu do nuvem, peg, 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 peg Boóááááááááááácotx2 E seu do nuvem, peg, 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 pegif, peg F Isso do nuvem, peg, 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 pegag, peg кі, peg, peg E dizem, peg, 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 Ben, peg, peg, peg Be,uğ, Tool teta 1 e mãe, peg, 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 peg Be, ey, що в еrandetsіum i пальчике ا Aye Usuallyie dá, É ele, né? O Kenan O Kenan Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Bimbica